Boa noite, então, pessoal. Bem-vindo a todos e todas. Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel, Gabriel Ancís, sou biólogo e sou um dos colaboradores do Econature. Para quem não conhece o Econature, o que é o Econature? O Econature é um projeto voltado à educação ao meio ambiente, onde ele foi criado por mim e pelo Antônio, e que tem o intuito de falar de meio ambiente, só que de uma linguagem mais simples e passar as informações, principalmente técnicas, que a gente adquiriu ao longo do nosso tempo de trabalho acadêmico e também no mercado, de uma forma mais simples, acessível para todo mundo, que a gente está precisando muito atualmente. Hoje a gente está realizando aqui a quarta edição, não é, Antônia? A quarta já, né? Quarta. Quarta edição do Cine Construção, que é um projeto que a gente criou em parceria com as meninas do Bicolaborativo, que devem entrar daqui a pouco também, onde a gente tem o intuito de discutir alguma produção, seja de filme, documentário ou outro tipo de material, onde a gente discute o aspecto ambiental e outros assuntos relacionados com o intuito de, juntos, todo mundo, construir conhecimento sobre diferentes temas. E hoje a gente vai discutir o filme O Menino que Descobriu o Vento, que está disponível aí no Netflix. Antes da gente começar o debate, só abrir espaço aí para o Antônio também se apresentar para vocês, para quem conhece ele. Valeu, Gabriel. Bom, então, só me apresentando também, eu sou o Antônio Chaves, sou parceiro do Gabriel nesse projeto, né, que é o Econature, e nesse projeto especificamente também, né, que é o Cine Construção. Então, eu vou até um pouco mais além do que ele falou, o projeto ele nasceu para a gente poder levar o nosso conhecimento técnico de uma maneira mais simples para todo mundo, mas também não só para isso, nasceu também para a gente poder também, interagindo com as pessoas através de conhecimentos populares e tudo mais, entender maneiras de como a gente deve abordar o meio ambiente, independente, se a gente estiver falando na natureza ou estiver falando dentro de uma cidade, entender como que a população enxerga e quais são também os pontos principais para a gente evoluir nesses conhecimentos técnicos que a gente tem e passar eles, mas de uma maneira que não seja só acessível do ponto de vista de entender, né, mas a gente aplicar isso no nosso dia a dia, e isso depende muito também das pessoas que estão recebendo essa informação. Então, não é só ensinar, né, é aprender junto também, é importante para a gente. E aí é isso, a gente tem esses eventos, né, o Cine Construção, é um dos, um dos mais bacanas, eu acho. E agora a gente entrou, uma das nossas parceiras do Bia, Carol, acabou de entrar. É, aproveitar que ela entrou também, se ela quiser dar uma palavrinha inicial, Carol. A gente acabou de se apresentar inicialmente o Gabriel e agora eu, então, se você quiser também falar um pouquinho, rapidinho. Fique à vontade. E aí a gente começa. Ah, meu ódio estava travado. Eu estava tentando entrar com o e-mail da Bia, por isso que eu demorei, mas não consegui, entrei pelo meu pessoal mesmo. Então, me apresentar, né, eu sou a Carol, eu faço parte da Bia, né, sou sócia junto da Vitória, e a Bia, para quem não sabe, é um espaço criativo em São José dos Campos, a gente tem uma loja colaborativa de marcas autorais, então, são marcas de produtores da região, que criam seus próprios produtos, sempre também com uma preocupação de produção consciente, sustentável. Daí a gente tem moda, decoração, cosméticos naturais, tem uma variedade bem legal de produtos, assim, e a gente, nosso intuito é fomentar a produção autoral mesmo, e os produtores da região, né. E, além da loja, a gente também faz essas outras atividades, né. Então, o cinema é uma parceria, e a gente tem oficinas manuais, tem alguns cursos também que a gente oferece, mais voltados, assim, para criatividade, expressão, aprendizado dos manuais, né. E a gente gosta de falar, de trazer conhecimento, assim, né, de também aprender muito, a gente sempre aprende muito. E essa parceria do cinema a gente adora, acho que é um trabalho incrível, assim, que vocês realizam principalmente, né, os meninos, e é um prazer enorme sempre poder estar presente, e, para a gente, agrega demais, assim. Então, o que a gente quer é que cada vez mais pessoas participem, né. Então, é isso. Muito bom, muito bom. Valeu, Carol. Bem, acho que, para a gente começar, acho que a gente pode fazer uma coisa diferente hoje, Antônio. Geralmente, a gente que puxa o assunto, né, quando a gente começa a discussão, mas hoje eu queria deixar vocês puxarem o assunto, a gente dando só um panorama geral do que é o filme, né. O filme é a história de um garoto que ele mora em Malawi e discute sobre a questão da tribo ali, do local que ele mora, onde eles têm uma dificuldade com acesso à água e dependem dessa água para fazer a plantação deles e sobreviverem não só em função de renda, mas também em função de alimentação durante o ano todo. E o filme mostra como ele cria uma solução a partir de uma tecnologia simples, mas que, para eles, era uma coisa muito avançada, né. E ele mostra essa criação dessa tecnologia. Mas a gente tem vários pontos aí que a gente pensou bem legais, mas a gente queria saber o que vocês veem, assim, do aspecto ambiental que chama mais a atenção de vocês. Quem não estiver com o microfone pode falar no chat, viu? Que a gente lê aqui, o chat está aberto, a gente está lendo tudo. Então, quem quiser ser a primeira pessoa a fazer algum comentário. E aí, pessoal? Vamos, pessoal. Alguém? No filme, a gente está fazendo um pouco de paralelo ali com o que está acontecendo no Brasil, a gente vê que as florestas foram... tiveram uma redução muito drástica, né, durante a história. E a gente vê que... Quanto que isso afetou negativamente o... Né, todos os... O pessoal lá do país e tudo mais, de uma situação que já era... Né, bem ruim de seca, de dificuldade de água. E... Acho que um questionamento, né, que é válido a gente levantar, porque a gente também está tendo... Né, uma perda de floresta muito grande esses dias agora, né, aqui no Brasil. Queimadas. É, lá não fala muito de queimada, né, fala mais de uma perda de floresta no sentido de que o governo lá aproveitava momentos de fraqueza econômica, né, para comprar árvores que eram em áreas da tribo e tudo mais, né, o que acaba gerando, obviamente, muito impacto. Não pelo mesmo motivo que acontece aqui, mas um motivo semelhante, né. Monopólio econômico, é... E tudo mais. Lá naquele lá, explicitamente incentivado pelo próprio governo, né, de uma maneira mais ferrenha. Eu estava conversando com o Gabriel até antes da gente começar sobre o sistema político lá, né, eles tinham acabado de sair de uma ditadura para um início de democracia, tanto que tem a cena lá que o próprio presidente nem é tão democrático assim, né, ele bate no líder da comunidade lá porque o líder, como se diz, é cutuca ele, né, mas não é cutuca, ele vai lá e provoca, chama atenção. Isso. E a gente vê que tem uma diferença também nessa questão, né, o governo lá ia deliberadamente por um motivo de que lá era um fim de ditadura também. Mas isso continua correndo hoje de maneiras veladas, digamos assim, quando o governo, ele desapropria terras para liberar para latifundiários, é mais ou menos a mesma coisa. Ou até quando próprios latifundiários colocam fogo em áreas, né, e isso acaba expulsando pessoas e comunidades que não tem como sobreviver lá depois que o fogo passa. Mas é realmente um questionamento bem bacana que a gente não tinha nem pensado para falar a verdade, e o Gabriel, a gente não tinha pensado em falar sobre isso dessa maneira, né. Sim. Eu acho que uma coisa que também aproveitar que a gente falou já da questão da tribo também, e é muito legal que mostra isso no filme, é essa relação principalmente do chefe, né, com o ambiente, né, com o espaço que eles ocupam ali e saber a história dessa relação, né. Alguns momentos a gente vê ali que eles se questionam muito do que aconteceu no passado para não acontecer de novo agora. Como tem uma cena onde a mãe fala que nunca, durante o casamento eles prometeram que nunca iam rezar para chover, para eles conseguirem plantar ou coisa do tipo. Então, é saber um pouco do passado e isso a gente vê ali que é bem interessante que essa relação de tribo ou de comunidade, né, que vai passando o conhecimento e a mesma coisa que a gente tem aqui com o conhecimento tradicional, né. e como que vocês veem também essa importância dessas populações tradicionais para a manutenção desse conhecimento? Quem quiser pode falar, só abrir o microfone e estamos abertos. Alguém aqui tem contato com alguma população tradicional? Indígenas, ribeirinhos, quilombolas? Manda alguém? É, acho que contato com populações tradicionais. Eu fiz uma pergunta primeiro, porque no diálogo da mãe com a filha, se não me engano, ela voltando ao passado, tinha que dizer que nunca tinha passado fome ainda. É correto ou eu entendi mal? Isso me chamou a atenção. Eu lembro que ela fala que os antepassados tinham passado fome, naquele período de seca, e ela não ia querer passar pela mesma coisa, eu acho que é isso mesmo. Mas naquela família eles não tinham passado fome ainda. Ah não, naquela família não, só os antepassados deles. Pelo que eu entendi, a mãe até era de uma família mais rica, ela abandona a família para ficar com o cara, ela fala no final lá que ela abandonou a família para ficar com ele. Abandonou assim, ela largou a família na cidade e foi ficar com ele em outro lugar. Entre aspas, né? É, ela falou assim, o que mais que eu vou perder, né? Já perdi meus pais, já perdi minha filha, né? Mas é só para eu não concluir. Eu acho o seguinte, de tudo que nós estamos passando, salta a questão de não realmente ver o passado, ver os nossos antepassados. O que aconteceu e aprender e reaprender o que tem, o que está acontecendo hoje e o que aconteceu no passado. é fundamental a interferência do chefe da tribal lá, né? Mesmo que no primeiro momento ele tenha meio que ficado num passe, né? E depois pagou a vida com a intervenção dele. Mas uma coisa também para ficar com o debate que me saltou os olhos é a questão da educação, né? No caso do conhecimento, pouco que o menino começou a despertar. O menino normalmente era, digamos assim, naquele meio, um geninho, né? E que acreditou nele mesmo. E a questão também que vale para nós, para qualquer lugar e para o Brasil vale muito, a questão das pequenas soluções, né? As pequenas e às vezes médias soluções e intervenções que dão certo, que realmente dão certo e podem dar muito certo, mais que o estabelecimento e a política põem para debaixo o momento do esquecimento, não querem fazer as coisas para que realmente a população às vezes não progrida. Haja vista a questão agora, inclusive, do Nordeste com a irrigação que está acabando, né? As obras. Mas várias outras intervenções que já foram feitas em área de pouca água, com soluções fáceis, como o sistema, etc. E o ganho, né? O plus que aconteceu nas comunidades. É isso. Eu acho que é muito interessante essa parte, primeiro, da educação, né? Quando a gente pensa ali, ele tinha pouco recurso, mas além da educação, que é o ponto-chave, né? Para ele fazer o que fez com todo aquele pouco recurso que tinha, mostra muito como, às vezes, a gente procura soluções gigantes para problemas mais simples e, às vezes, o que é realmente simples é supra as nossas necessidades. E, além disso, o valor que a gente não dá também no que a gente tem, né? Que é muito claro ali a relação que ele tem com o lixo, por exemplo, que foi fundamental para ele conseguir fazer toda aquela estrutura. E tudo que ele pegou, a única... Se eu não me engano, as únicas coisas que ele não pegou do lixo foi a bicicleta e o... Ah, eu esqueci o nome daquele aparelhinho da bicicleta. A bobinazinha lá. É, a bobinazinha. O resto era tudo vindo de lixo. Então, muito essa relação que a gente tem de... Principalmente aqui, vamos dizer, no nosso que estamos em um país que está mais desenvolvido, de como a gente descarta as coisas e não liga, e como, para outras pessoas, isso é um item fundamental e crucial, como foi para eles. Reperentou a sobrevivência deles ali e a melhoria de qualidade de vida, né? É, não só para outras pessoas, né? Mas, de maneira geral, dá para a gente ver o quanto de coisa que a gente já tem produzido que pode atender uma enorme parcela da população e, ao invés disso, a gente produz ou coisas novas ou deixa a parcela da população, literalmente, sem atendimento, né? Que é o que acontece no mundo, basicamente. Se não for novo, é só descarte. Não tem esse reaproveitamento. E o filme mostra isso, né? O quanto que uma coisa tão básica, tão pequena, né? Como aqueles lixos ali, ele consegue construir algo tão importante. Sinal de que, assim, não falta recurso para salvar a humanidade, digamos assim. O que falta é a gente usar esses recursos corretamente, porque a maioria, inclusive, já está até produzido, né? Já está transformado em plástico, já está transformado em metal, determinadas coisas. Então, também acho que é esse ponto de a gente perceber o quanto que a gente está consumindo mais recursos, sendo que a gente não precisa mais. A gente já tem tanta coisa feita. A gente pode diminuir esse recurso, esse consumo, né? Bastante. Não só podemos, como devemos, né? Se a gente quer manter o mundo saudável. Com relação à educação também, eu queria fazer só um... Pode falar, Carol. Depois eu falo a minha pontuação sobre a educação. Ah, desculpa. Ah, desculpa. Pode continuar. Depois eu falo. Achei que você tinha terminado. Não, é só com questão à educação. É porque eu acho que é bacana a gente ver também uma coisa. Não sei se alguém aqui já conhece esse livro, já leu esse livro, que chama Outliers. É de um autor chamado Malcolm Gladwell, que ele tenta explicar por que algumas pessoas fazem muito sucesso. Aí ele fala a questão de trabalhar muito, né? Obviamente, é o ponto que ele mais toca é trabalhar bastante. Repetir, fazer, fazer, fazer. E um dos outros pontos que ele toca é a questão da sorte. Da sorte, digamos assim, a sorte entre aspas, né? O estar no momento certo, no local certo, na época certa e tudo mais. Por exemplo, um exemplo que ele dá é o Bill Gates. Que o Bill Gates, além dele trabalhar muito, ter estudado muito, ele estava numa época onde os computadores eram uma coisa muito recente. Então tinha muito campo pra crescer, né? Muito campo pra evoluir do conhecimento dele. E não só isso, ele estudava numa das únicas escolas dos Estados Unidos que tinha um computador acessível pra todos os alunos. Então ele tinha esse acesso ao computador. Aonde eu quero chegar? O menino, ele era inteligente, ele já era dedicado, mas ele tinha um ponto que ninguém lá na tribo dele tinha. Ele consertava radinho dos outros moradores da tribo já. Então ele já tinha o mínimo de conhecimento com tecnologia. Talvez ele não, se ele não tivesse aquilo lá, não que ele não fosse conseguir inventar. Mas talvez ele não conseguisse na velocidade que ele conseguiu entender e tudo mais. Então, é a super dedicação do menino, obviamente, né? Nunca queriam tirar o mérito dele de ter estudado tudo aquilo. Mas o contexto dele também, comparado com a tribo dele, permitiu que ele, naquela oportunidade, fosse mais criativo. Então, é só pra gente pensar. A educação, ela é óbvia, 90% do canal, do trabalho, né? Mas aqueles 10% de você também ter uma sorte, já fazer alguma coisa, ou tá em algum ambiente, alguma época específica, pode fazer a diferença pra que você se destaque muito ou não. E eu achei interessante esse ponto lá no vídeo, pelo menos no filme. Pelo menos, assim, ele dá a impressão de que ninguém mais lá tinha experiência com eletrônicos, né? Que só o menino que tinha. É a impressão que ele traz pra gente. Eu acho bem legal essa parte da criatividade. Pra mim, é um assunto muito interessante, assim, né? E muito abrangente também. E não tinha pensado, não tinha feito essa reflexão sobre o filme, mas realmente, assim, porque, na verdade, eu gosto de pensar que a criatividade, ela permite... com que a gente explore soluções, né? E a gente pense em coisas totalmente diferentes e inovadoras, né? Então, é... É pensar em soluções criativas pra tudo, né? Então, quando você se permite ampliar seu horizonte, assim, seu jeito de pensar... Tem um outro livro também que é muito legal, sobre criatividade, assim. É... Agora esqueci o nome. É chamada Blue Ocean. É... Que é uma estratégia de você fazer um exercício de juntar coisas que são totalmente distintas e pensar em como elas poderiam se conectar de alguma forma. E aí, dentro disso, você consegue criar soluções criativas pra problemas, né? Então... É... Acho que é legal, assim, também. Eu acho que também é um tipo de pensamento mais... É... Que leva a gente pra frente, né? Um jeito de pensar diferente pra gente sair dessa coisa... Desse pensamento quadrado que todo mundo tem e que a gente já tem várias provas de que não funcionam, né? Então... É legal, assim, pensar em tudo por esse lado. Assim, eu acho que acaba sendo um pouco disso também, né? É... É... E aí, o que eu tava... Queria falar também da questão do lixo que a gente tava falando antes é... É do quanto realmente, né? Eu tenho pensado muito, assim... Até tinha falado pra vocês, pra gente falar um pouco... É... Nos próximos temas, assim, a gente trazer algo... É uma reflexão mais sobre o lixo mesmo, sobre plástico, né? É... Que... Eu tenho pensado bastante nisso, assim... Enquanto a gente... Nossa, a gente não respeita mesmo os recursos, assim, né? Que a gente tem e o que já é produzido... Não existe... Principalmente em países mais evoluídos mesmo, que tem mais capacidade de compra, né? É... É... Quanto a gente só vai comprando e só vai gastando e só vai jogando fora... É... Não se importa em consertar, em reutilizar... É... E caramba, quanto isso é muito prejudicial, né? Pra... Pra gente, assim... Pra sociedade, pro planeta... Então... É... Fazer esse exercício, assim, de... É... Consertar as coisas, né? Às vezes as pessoas... Tipo, o negócio tem conserto, mas ela joga fora... É... Então... É legal, assim... Você ver um lixo sendo transformado em algo tão útil, né? Pra mim, isso é um ponto bem forte, assim... Achei isso muito legal. É... Só aproveitar pra colocar uma coisa que é interessante aí... Dar um... Dar um leve spoiler, né? Aqui também, que a gente vai fazer uma série mais nova sobre lixo, né? Pro YouTube. E um dos temas que a gente aborda nessa série é lixo eletrônico. Que é o que aparece lá também. E... Um dos dados que tem aí sobre lixo eletrônico é de... Que regiões como o Leste Europeu, Ásia e África... Que recebem de 7% a 20% do lixo produzido mundialmente... Só de lixo eletrônico é recebido por esses países. E lá, esse tipo de lixo... Acontece que nem eles mostram no filme. Eles pegam essa tecnologia que é ultrapassada... Para os países desenvolvidos. Reutilizam pra criar outras coisas. Ou pra mesmo arrumar e vender como tecnologia atual pra eles, né? E é muito doido você ver que... Como acontece ali, o que o Antônio falou, né? O diferencial é o menino saber arrumar um radinho... E saber utilizar aquele recurso que eles têm ali. Um recurso que muitas vezes causa danos gigantescos, né? Porque esse lixo, ele é exportado de qualquer jeito, né? Não chega bonitinho como a gente... Chega em... Chega de qualquer jeito, é jogado em qualquer lugar. E acontece o que é muito... Um grande problema que a gente tem quanto ao lixo... Que é essa garimpagem. Que é essa garimpagem que aparece no filme e eles fazendo também. Porque essa garimpagem coloca em risco a pessoa que tá ali. Esses materiais são ricos em muitas substâncias tóxicas. E principalmente o que se vê também é que essa garimpagem é segregada a atividades para mulheres, principalmente. Existe esse problema também. E além de ser segregada para mulheres, é segregada para crianças que estão com mulheres. Porque além de ter que trabalhá-las, elas não têm o dever como... O dever, vamos dizer assim, da sociedade de criar os filhos além de tudo isso, né? Então é uma bola de neve que vai juntando em vários aspectos. Que é o que a gente sempre fala, né? Quando a gente fala de problema ambiental, a gente tá falando de problema ambiental, mas nunca tá falando só de problema ambiental. Tem problema social, tem problema econômico, tem problema econômico. É tudo unido aí nesse bolo aí quando a gente fala de tudo isso. Porque o ambiente é tudo, né? Ambiente é tudo. Economia, as relações humanas, tudo tem a ver com meio ambiente. Trazer só uma informação aqui, que eu vi hoje uma manchete. Não sei nem se é verdade, porque eu não abri a notícia, mas era uma manchete bem alarmista. Falando que a quantidade de plástico produzida no mundo, ela já... É tão... já foi tão grande, né? Já tem tanto plástico produzido que a reciclagem em si já não... Não será o suficiente. Que tem que ser a reciclagem e arranjar mais uma maneira de conseguir... É... Acabar com esse plástico, né? Deixar de produzir, reciclar e mais alguma coisa. Aí eu não cheguei a ler a matéria, porque eu tava ocupado na hora, mas eu lembro da manchete, então... Mas só de ter uma manchete dessa, independente se for uma coisa muito alarmista, né? Igual eu falei, às vezes nem é tão verídica, né? Mas... Mostra que ponto estamos chegando, né? Porque se não é verdade, pelo menos imagino que seja próximo a isso. Porque reciclar esse tanto de plástico que existe no mundo realmente deve ser uma tarefa... Vai ser uma tarefa, né? Pra gente, não... No filme, Antônio, tem uma enchente, né? E parece que a enchente foi em decorrência da... De tirar as árvores, não foi? Foi logo depois? Não é. O encharcamento do solo é em decorrência da... De tirar as árvores. Quando a gente tem as árvores, a chuva cai, mas aí boa parte dela vai ficar ou na copa da árvore ou vai ser absorvida pelas raízes. Quando você não tem quem absorva, você encharca o solo. E aí a semente não brota e aí você não consegue plantar direito. Então, o que tem ali? Que eles queriam manter a árvore porque a árvore funciona como uma barreira pra água, né? É mais ou menos essa a ideia. É, eles comentam da enchente só por causa de Moçambique, né? Eles sabiam que Moçambique estava acontecendo isso e daí vem essa questão que eles falaram de proteger as árvores. que ia chegar lá também, esse problema. Mas eu percebi uma coisa no filme que ele aborda que é uma questão universal, que é o conflito entre gerações, né? Sim. O menino querendo avançar numa ideia e o pai falando, não, quem sabe das coisas aqui sou eu, né? E desqualificando as ideias do menino. Você vai querer estragar a minha bicicleta? Então, assim... Então, isso aí é uma questão universal que aparece nas obras de arte muito, né? Esse conflito. E precisou da mulher, da força da mulher falar, por que você não quer deixar de fazer, usar a bicicleta? Tudo que nós fizemos deu errado, você vai querer... né? Você não é bom da verdade. Sim. Se você tivesse muito certo, a gente não estaria nessa situação que estamos hoje. Né? Então, e aí ele mudou de ideia. Depois dessa sala da mulher dele, ele mudou de ideia e levou a bicicleta para o filho. Que é uma questão que eu gosto muito, assim, não gosto quando a pessoa olha para um jovem e fala Ah, você está falando isso e você não tem experiência. Eu detesto quando alguém fala isso, sabe? Ah, você não sabe. Eu já tenho 60 anos e você não sabe o que você está falando. Né? Sim. Então, eu acho que o filme abordou bastante isso e aí surgiu a força da mulher também. Foi a mulher que deu esse encaminhamento para o homem. Fez o homem pensar nisso. E aí, para... né? Se você tivesse com tanta razão assim, a gente não estaria nessa situação. É, talvez a força dela de perceber que o marido não tinha razão é de quantas vezes ela não teve que dar razão para o marido antes e viu tudo errado, né? Culturalmente, ela tinha que dar razão para o marido, digamos, entre aspas, né? Via tudo dando errado e aí ela percebeu. Pô, está tudo dando errado. Não consegue dar certo. Meu filho tem uma ideia. Por que não? Sendo que, provavelmente, talvez ela tenha tido várias ideias na vida dela que ela não falou para o marido, né? Muito provavelmente. É, ela falou e foi podada, né? Ah, isso aí é coisa de mulher, mas é certo. Exatamente. E aí, essa sensibilidade desenvolve, né? Porque você é tão podada que quando você vê outra pessoa sendo podada, você fala, mas por que ela está sendo podada, cara? Ela pode ter tanto para agregar, né? E culturalmente acontece tanto isso. E outra coisa que eu percebi, dois pontos que eu percebi, assim, mas o cara, ele abordou de forma sutil, né? Às vezes, o pessoal nem percebe. Quando o pai dele morreu no começo, teve lá o funeral com o padre, né? O padre falando bobagem, sabe? E todo mundo muito triste, né? O cara falando, 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 merda na cabeça deles e eles muito para baixo. Aí, chega aquela turma toda fantasiada para reverenciar o morto, né? Que é o ritual deles. Aí, muda a cara deles. Eles abram um sorriso, né? Então, isso aí também, de uma forma sutil, ele mostrou a opressão deles, né? Com a questão da religião, né? Porque lá, muitos países lá são católicos, né? E aí, mas isso foi na base da violência. Mas o que deixa eles felizes mesmo é quando, né? É participar dos rituais deles, do jeito deles. Então, foi muito marcante para mim essa aparição, duas vezes que parece no filme, né? Aquelas figuras lá, aquelas pessoas fantasiadas e tal. Aparecem no começo, quando tem o funeral. Aí, tem uma cena que está o menino olhando para o horizonte. E aí, tem um dos fantasiados que estava com o rosto de boneca. E aí, depois, tem a cena final, quando eles aparecem de novo no final, né? São três cenas, na verdade. Ele encontra uma também. Ele encontra uma que ele está no meio da plantação, deitado. Sim. É o mesmo que ele encontra quando ele vai estar olhando o horizonte. Que é da máscara. É o mesmo que ele encontra lá. Naquela cena, a minha impressão que eu fiquei é que aquele lá estava morto naquela hora. Não sei a impressão que me deu. Eu entendi. Eu acho que ele estava morto. Que foi na hora que começou a ter, a acabar o alimento, né? É. Sim. Então, antes, ele foi na hora que começou a cortar as árvores, né? Que ele aparecem primeiro, né? Isso. É. Eu acho que isso também que a Itamara falou é muito que bate em todo momento, né? Que mostrar que eles vão da cultura ali, da importância da cultura tradicional, né? Que a gente tenha esse conflito de ter... Eles terem sido colonizados por ingleses e depois adquirir esse costume, né? Da religião. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que toda a organização do sistema ali, que como eles regem, é segundo o que veio daquilo, né? A importância do chefe na hora de decidir o que eles vão fazer, se vão aceitar ou não o pagamento pela terra. A importância dele para falar o que que... Falar os problemas que estão acontecendo frente ao governo. A importância ali em definir o que que vai ser plantado também, que é quando eles falam lá do... Do próximo à plantação. Em todos os momentos, você vê que também tem uma questão muito paternalista, né? É ele, é sempre o homem à frente e os outros aceitando, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que assim, tem um pouco do diferencial que tem nessa questão ali é que as mulheres não são tão oprimidas quanto acontecem em outros países que a gente tem ali. Não que elas não sejam, elas são, mas ali elas, pelo menos, elas têm, por exemplo, a questão de ter o direito de ir na faculdade, que era o sonho da menina, que acabou não acontecendo, né? E isso vem de uma questão também, daí eu fui pesquisar para ver se tinha alguma... Uma explicação para isso, para ser um pouco mais liberal, né? E aí eu fui ver que nessa ditadura que aconteceu antes do período que se passa o filme, apesar de ser uma ditadura ferrenha que teve, o presidente dessa época, ele era liberal a ter direitos para as mulheres. Então, provavelmente, a situação um pouquinho melhor, vamos dizer, que elas tinham, vinha dessa questão. Mas, ao mesmo tempo, fica bem claro como é totalmente paternalista ali a sociedade deles. Qual país que é ela mesmo? É Malaui. Ah, sim. Outro ponto que eu acho interessante também é a época da ocorrência do filme, né? 2001, logo após o atentado. É que ele até no radinho lá, o primeiro radinho que ele arruma para os meninos, está bem na hora da atentada, eles nem dão bola para isso, já muda para ver o jogo de futebol, provavelmente, né? E o quanto que a questão econômica, né? Por causa dos Estados Unidos afetou eles. Eles falam lá, você não ficou sabendo que teve atentado lá nos Estados Unidos, e agora eles estão fazendo sanções e está difícil vender, difícil comprar e tudo mais. Isso aí também dá para entrar um pouco na discussão o quanto que a globalização é importante, né? Hoje em dia ela tem seu grau de relevância. Mas o quanto que a gente também numa globalização da economia em si não acaba transferindo um monte de externalidade, um monte de problemas ambientais, sociais e tudo mais para países mais pobres. E quando acontece alguma coisa, quem recebe o castigo também são eles. Então, deu alguma coisa errada aqui? Beleza. Vamos castigar quem? Castiga eles lá, vamos lá. E essa realmente, essa questão de que os povos ocidentais, né? Digamos assim, tem essa percepção de domínio cultural e econômico, né? Perante o mundo. Especialmente Estados Unidos e tudo mais. Que tem essa... E os europeus, né? Também que tem toda aquela coisa colonialista. Até mesmo nessa questão de poluição e mão de obra, né? Os países... Qual que é o termo mesmo? Subdesenvolvido, né? Países pobres, assim, são sempre fonte de mão de obra barata, nunca é valorizado, né? E aí, você vai lá, pega a mão de obra, paga centavos, polui o meio ambiente, ou seja... E aí, você leva um produto caríssimo para os países ricos, para a população mais rica comprar. Então, está tudo errado, né? É... Infelizmente, está meio difícil. Mas eu queria colocar uma coisa que a gente falou e... E que é o capitalismo, né? A questão do... Da obsolescência, né? Às vezes, a coisa não está obsoleta, né? Detonando um pouco a questão. Você tem computadores, você está no ponto de estiletrônico, às vezes monitores e impressoras, né? E para você colocá-las para funcionar, você vai pagar uma grana, né? Às vezes, eu estou, por exemplo, com uma impressora aqui, que ela é muito boa, mas ela dá uns problemas. Da terceira vez que eu conserto. E a vontade de agora é mandar consertar outra vez. Porque é um computador, eu estou com um laptop aqui que é muito legal, mas para mim... Aliás, eu ganhei, não é nem meu, mas para mim ele não serve. Mas se eu gastar uns 200 contos nele, para alguém que não tem um computador, vai ser uma beleza, entendeu? Então, as pessoas, a maioria delas, pega essa vaga aí de, né? A minha televisão não é 4K, Megabaster Plus, então eu tenho que comprar uma televisão 4K, não sei o que lá, um LED, não sei o que lá, porque a minha não é, né? Então, essas coisas que atrapalham também. E daí, acaba gerando tanta coisa que ainda está funcionando, né? Vamos combinar, muita coisa ainda está funcionando, né? Os caras colocam no lixo, descartam e viram essa maluquice, né? E tem notícias, né, de gente que está no Japão, que algumas pessoas no Japão que não ligam para isso, muitas pessoas fazem a casa inteira com coisas que as pessoas deixam na rua, né? Dá para fazer a casa inteira, desde fogão, geladeira, móveis, aparelhos, etc, etc. Porque lá também o descarte é muito grande. E as pessoas deixam na rua, pelo menos para quem quiser pegar. Muita gente pega e faz a vida em sua casa por aqui. Então, isso que é um absurdo, né? As pessoas têm que aprender que vale a pena você gastar um dinheiro para consertar, para colocar funcionando de novo, do que simplesmente comprar um novinho, né? Sem pensar nessa questão. Está servindo, vai me servir por mais alguns anos, e eu não vou precisar comprar uma coisa nova. E daí eu não vou precisar descartar, né? Só descartar realmente na hora que for necessário. Mas o apelo é muito grande, né, gente? Para a gente trocar as coisas. E muitas vezes o conserto é mais claro do que você comprar alguma coisa nova. O celular, assim, quebra uma tela de um celular. Tem celular que não compensa. Você compra um outro e descarta que ele não vale a pena, né? Eu acho que o ideal seria se tivesse, assim, um descarte mais orientado, né? Tudo bem, você vai comprar outro, mas tem que levar o seu outro para ser aproveitado. Mais duas coisas. Então, é trabalhar com logística reversa, né? Principalmente marcas que geram muito lixo, né? Eu acho que deveria haver, assim, um compromisso maior com essa logística reversa de você. Deles é cuidarem desse lixo, né? Porque eles vão poder reutilizar algumas peças e descartar da melhor forma também. Já acontece isso com algumas empresas, empresas, por exemplo, a The Body Shop, faz isso de você levar a embalagem lá e aí eles reutilizam ou descartam da maneira correta? O grupo botifário também faz isso. Eu acho que não precisa ser exatamente embalagem de cosméticos deles. Pode ser eu também. A lei existe, né? O que não existe é fiscalização para a galera fazer. Igual tudo. Existe lei de proteção ambiental. Não existe fiscal suficiente para proteger o meio ambiente. Existe a lei de lógica reversa, todas as empresas deviam fazer, mas aí de todas as empresas serem obrigadas a fazerem no Brasil, especialmente, né? É um negócio um pouco... Talvez tenha, assim, um limite mínimo e aí a gente nem vê acontecendo, né? Tipo, eles cumprem a lei minimamente, assim. Não sei. O que eu fico maluca sempre é com cápsula de café, tipo... Nossa, pra mim é pouco, assim, porque é tanto lixo e aí tem até os pontos de recolhimento, mas eles nunca são perto, né? Então fica impossível da pessoa colocar aquilo no dia a dia dela e aí vai empilhando cápsula lá. Eu sei que para a empresa que tem essa assinatura dessas cafés de cápsula, eles têm um programa. Eles levam as cápsulas e já buscam as que foram utilizadas. Legal. Falando um pouco do que todo mundo falou, puxando lá do começo, quando a gente falou da questão de jogar a descarte, né? A gente tem que lembrar também que nesse sistema, né? Que a gente está de capitalismo, a gente tem um negócio chamado obsolescência programada, né? Então entra no que a Júlia falou de ter todos os produtos, às vezes você tem um produto que ele quebra e não compensa você pagar para consertar justamente porque eles são feitos assim agora. Eles são feitos para durar menos, cada vez menos e você trocar mais. Tanto que existem cada dia mais linhas novas e diferentes, seja ele eletrônico, seja roupa, seja perfume, qualquer coisa. Sempre feita para ter mais e mais opções e você ser induzido a comprar mais e mais e quando eles quebram, comprar novos. Eu sou a favor da formação de uma sociedade de engenheiros eletrônicos ativistas que vão trabalhar num submundo para fazer as coisas voltarem a funcionar. Todas essas que têm obsolescência programada, eles arrumam por um preço mais camarada. Eu ia ter gente nunca, hein? Eu ia colocar a questão do preço, como a Júlia falou. O cara coloca um telefone e, sei lá, custa mil reais. Ele coloca uma tela para 500 pau, que estava para ser mais barato, porque isso tudo feito em escala absurda, né? Na China, em todos os lugares. Para chegar aqui muito caro, para o cara falar, então não compensa mesmo. Custa metade do celular, então vou comprar o outro. Mas é uma questão de informação do preço, justamente para o cara comprar um modelo mais novo e sempre mais novo, mais novo, mais novo. É, que nem tem um exemplo clássico, tem um documentário que está no YouTube que chama Obsolescência Programada. E eles dão o exemplo da impressora, que é a impressora, antigamente, eu não sei se ainda eles fazem esse truque, né? Ela vinha com um mecanismo de atingir o número X de impressões, ela para de funcionar. Então, o que aconteceu é que as pessoas começaram a observar que tinha esse problema, as impressoras não acabavam ter sido descartadas e trocadas. E o que eles fizeram é criar um mecanismo para quebrar isso. Então, se eu não me engano, o rapaz é um russo, ele criou um software que usava no computador e conseguia, de alguma forma, destravar a impressora. Então, ela atingia, vamos dizer, mil impressões, ele usava esse software e liberava a impressora. O que caiu no que o Antônio brincou, né? De ter as pessoas fazendo o contrário e salvando, assim, a gente de cair nesse sistema, né? E dentro de tudo isso... Porque a HP, por exemplo, eu comprei a impressora mais velha, tinha o cartucho que colocava, se não era o HP, ela não fazia nada. Dizendo, ó, o cartucho não é o original, não imprime. Sim, tem isso. É que eles foram criando algumas coisas para poder colocar um cartucho compatível para poder imprimir. Sim, sempre tem esses mecanismos de compatibilidade e outras coisas, sempre para dificultar. E daí cai nessa geração de mais e mais lixo e na questão da logística reversa, que a Carol falou, que é fundamental também. A gente tem que ter esse mecanismo, é um mecanismo que vem pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né? Também, e é uma obrigatoriedade ter no nosso país, a questão é fazer funcionar realmente, né? O problema nisso tudo, não só fazer as empresas fazerem isso funcionar, mas o consumidor em si mudar também o comportamento, né? Que muitas vezes a gente coloca mais a responsabilidade em quem gera do que quem está consumindo o produto, né? E acontece que a gente tem aí marcas que fazem o recolhimento, mas muitas vezes a gente nem busca saber. Como essa semana eu estava vendo que a, se eu não me engano, eu não lembro qual das duas, se é a Adidas ou a Nike, tem um mecanismo de recolhimento dos sapatos que, sapatos, tênis, né? Que eles produzem e que são, perderam o uso, então eles recolhem esse material. Então, cabe também um pouquinho a gente a pesquisar, né? Além de cobrar também, né? Não, então, é assim, isso aí é verdade, viu? Porque tem bastante lugar para você descartar a bateria, né? Tem, é que as pessoas sentem isso. Guardar e levar lá, então a educação também tem que ser... Mas acho que até mesmo com ele, não só com eletrônicos, mas com qualquer tipo de produto mesmo, assim, é que a gente tem que ir criando mesmo esse hábito, né? De entender como é que funciona, para onde vai, né? Porque isso acontece, assim, né? Tem marcas pequenas hoje em dia, né? Que são marcas pequenas, autorais, assim, que estão no meu nicho lá da Bi, que já fazem isso. Tem uma marca legal que se chama Maria Pitânia, é uma marca de bolsas. E aí elas fizeram um esquema agora de acionar a clientela e perguntar de bolsas que estão paradas, que já tem, tipo, mais de cinco anos e que estão sem uso porque, sei lá, o zíper estragou, alguma coisa estragou ou não quer mais usar, mas... Então está parada, né? E aí elas receberam de volta essas bolsas e fizeram um bazar, restauraram e agora fizeram um bazar com um preço mais em conta para passar essas bolsas para frente e elas durarem mais tempo, né? Então faz o produto, faz uma reforma no produto e para que ele dure mais tempo e não tenha que usar novos recursos e gerar mais, exigir mais, assim, né? De produção e de recursos naturais mesmo, né? Então é que a gente não tem mesmo muito esse hábito, esse costume de se preocupar com isso, assim, né? De ir atrás, mas existe. Também acho que é uma coisa legal é começar a se atentar a isso e dar preferência a essas marcas que se preocupam com isso, né? E eu vou falar, Júlia. Eu acho que às vezes não é nem muito a questão da turista, né? De fazer. Às vezes a pessoa realmente não tem o conhecimento, ela não sabe que isso é possível de ser feito, ela não tem noção nenhuma, né? Acho que a única maneira que existe é de jogar fora, de descartar. Eu acho que são alguns fatores. Primeiro, a questão da educação. As crianças precisam, desde a escola, vir aprendendo já sobre esses assuntos, a importância de separar o lixo, a importância de não ter preguiça de levar o seu material num ponto de recolhimento voluntário, né? Num ponto de entrega voluntária, né? Um PEV, entre outras coisas. Esse é um ponto. A gente tem que ter essa educação. Outro ponto é a questão do próprio mercado em si e da propaganda, né? Que te vende muitas coisas como se fossem essenciais na sua vida quando elas realmente não são. Mas as propagandas, elas te fazem acreditar que são. Por isso que elas funcionam tão bem. Mas, pra mim, o terceiro ponto, que era uma coisa que eu tava conversando aqui em casa, esses tempos atrás, é principalmente o sistema econômico. A gente tá num sistema econômico que diz muito... O que que diz sobre o capitalismo? Ah, o grande... A grande coisa que o capitalismo fez. A grande coisa que o capitalismo fez é que o comunismo deu errado. Basicamente, é esse o argumento pro capitalismo existir. Comunismo deu errado. Socialismo deu errado, né? O socialismo deu errado. Esse é o argumento pra que o capitalismo existisse. Só que a gente nunca parou pra pensar o capitalismo deu certo? É, o capitalismo não deu certo. É provado já. A desigualdade social mostra isso. Que o capitalismo, ele não deu certo. É, o capitalismo, ele de tudo, é só coisa errada? É, o socialismo, de tudo que deu errado no socialismo, se é que ele realmente deu errado, se é que ele realmente foi implantado em algum lugar já, né? Porque tem muita essa discordância de que ninguém nunca conseguiu implantar o socialismo de verdade. Tudo que tem na teoria socialista é errado? É... Não sei, não sei nem um dos dois lados pra falar bem a verdade. Mas a única coisa que eu tenho, é... Isso é uma coisa que eu tenho pra mim, né? Não sei qual que é o pensamento de vocês em relação a isso. É que o ser humano, ele se entregou ao sistema econômico. O sistema econômico, ele rege a sociedade, ele rege o ser humano hoje em dia. Hoje em dia, é salvar o sistema econômico, é salvar a economia, salvar os empregos. Sendo que, na verdade, o sistema econômico, ele é uma criação humana. Então, a gente tem toda a liberdade do mundo pra olhar pro capitalismo agora e falar, amigo, você não deu certo. Vamos arranjar um outro sistema econômico? Vamos pensar? A gente tem um monte de gente inteligente no mundo? Vamos juntar essas cabeças e vamos pensar num sistema econômico que seja mais inclusivo, que tenha uma melhor distribuição de renda e tudo mais? Enquanto a gente não tiver esse sistema econômico mais inclusivo, não vai ter investimento em educação, porque não vale a pena pra esse sistema econômico que as pessoas saibam que elas podem reaproveitar os produtos. Enquanto a gente não tiver um sistema econômico mais inclusivo, a gente não vai ter propagandas que vão no caminho inverso, que ao invés de incentivar o consumismo, te incentivam a parar de consumir e a fazer um consumo mais pensado, digamos assim. Então eu acho que o maior problema atual da sociedade humana geral é a gente ter internalizado isso e passado isso pra frente de que o sistema econômico rege o mundo. Sendo que na verdade a gente criou o sistema econômico e a gente tem esse poder de alterar o sistema econômico pra que o mundo seja mais justo. Eu acho que esse é um ponto muito importante que a gente tem que começar a pensar, especialmente a partir dos últimos anos. Eu vejo que isso é uma coisa importante de colocar na cabeça das pessoas. O sistema econômico não é Deus. O sistema econômico pode ser mudado. Não só pode como deve. E sempre foi assim, né? Ele sempre passou por mudanças com o passar do tempo. Então, nada mais justo do que novas mudanças pra que a gente tenha melhor qualidade de vida pros seres humanos de maneira geral. Pelo menos esse é um jeito que eu enxergo as coisas hoje em dia. Assim, colocando aí, respondendo um pouco o que você falou de o capitalismo ter dado certo ou não, eu acho que ele deu certo no sentido de ferrar como ele queria, né? Talvez, deu certo pra quem criou, né? O cara pensou, olha, eu vou ficar rico, acumular riqueza. O que foi o sucesso dele? Não que o sucesso dele seja englobar todo mundo, né? Infelizmente. Mas, indo um pouco além do que você falou também, acho que essa é a questão. A gente tem a possibilidade de mudar, né? A gente tem o poder de escolha, mas muitas vezes a gente se acostuma com a não escolha, né? Tem um texto chamado A gente se acostuma, mas não devia, que ele representa bem isso, que ele vai falando uma série de coisas que acontecem no nosso dia que a gente acaba acostumando e vai fazendo, mesmo não devendo. E eu acho que quando a gente olha pro nosso sistema econômico, coisas do tipo, é o que esse texto fala também. Que a gente acaba se acostumando, não porque vira rotina, mas é pra não se ferir mais, achando que a nossa vida vai estar melhor desse jeito e a gente vai correr menos risco. Mas no final, o que a gente percebe que a gente se acostumou tanto que a gente acabou não vivendo. Então, eu acho que todo esse sistema, todo esse problema que a gente tem é que uma hora você vai perceber que você está num sistema que vai causar vários danos, várias coisas. E aí você vai ter a chance de poder escolher se quer mudar ou não. Mas esse poder escolher também tem muito envolvido a questão de você ter a possibilidade, né? Porque muitas vezes a gente percebe isso, mas não tem a possibilidade de começar a mudar. Tem possibilidade em pequenas escolhas, mas em grandes que são mais significativas é difícil. Então, é um grande processo que a gente tem que levar em conta, né? E é muito difícil. Eu queria falar duas coisas, eu acho, do capitalismo. Eu acho que ele deu certo, sim, pra aquele 1% da população que tem os 90 pontos, não sei o que lá, da riqueza do mundo. Isso deu muito certo. Então, todo mundo feliz e contente. Agora, a gente, nós dois aqui, por exemplo, sempre batalhou na área cultural e pensando na questão do conhecimento, educação, e as pessoas vão percebendo algumas coisas, etc., etc., pra mudar um pouco as coisas. Hoje, a gente trabalha, nós somos sindicalistas, né? E a gente trabalha o nosso sindicato contra o capital financeiro, que é o realmente que manda no mundo e está na mão desses 1% da população mundial. e é aquela coisa da formiguinha, né? Se a gente não leva, cada um de nós leva mais um, mais um, mais outro, pra perceber certas coisas nesse mundo capitalista, que pode ser melhor até sendo capitalista, pode ser meio capitalista e meio socialista, mas o importante é que a gente pudesse um dia dormir e ninguém está passando necessidade e tendo todas as suas necessidades básicas contempladas, né? Isso que as pessoas não entendem e acham que elas vão ficar encasteladas se o mundo acabar e ela vai pra Miami, só que o mundo vai acabar e Miami não vai acabar. Então, isso não adianta. O que adianta, infelizmente, por enquanto, a gente tem um trabalho de, dizemos de novo, de formiga e tentando convencer o companheiro do lado do trabalho, o conhecido, que as coisas podem ser melhores e com essas práticas que a gente acabou de colocar aqui, que são várias, né? Estão no meio ambiente, etc, etc, etc. Porque a gente, no meio trabalhista, a gente também encontra pessoas que acham que é isso mesmo, que a empresa, tipo, fala assim, se você não está contente com a empresa, você é da empresa, não adianta você batalhar contra a pressão da empresa porque, e o meio sindical é isso, quer dizer, muita gente trabalhando contra a pressão da empresa tentando ganhar ganhos para os próprios funcionários, para os próprios trabalhadores. E as pessoas acham que isso não é legítimo, que isso não deve acontecer. Isso a gente encontra no nosso, inclusive, nos nossos companheiros bancários, e vocês falam que não, está tudo bem, assim mesmo. Então, a batalha hercúlea mesmo e o negócio é fome. Mas a gente não pode desistir, porque desistiu, aí que acabou mesmo. Quando a gente não desistir, tiver alguma esperança, estamos aí. Eu tenho uma pergunta para o Antônio e para quem trabalha mais na área ambiental. A gente estava falando da questão dos descartes, se os pedras que nós temos aqui e em algumas outras regiões, se eles são realmente efetivos, se eles ajudam com o mesmo e se eles depois encaminham os... que eles recebem de tudo, encaminham as coisas para lugares certos, etc. Gabriel, você tem essa... Eu só sei mais do do Vicentino Aranha. O do Vicentino Aranha eu sei que ele funciona direitinho. Outros eu não conheço muito bem. Entendi. Tem um do Vicentino Aranha ali, para recolher material ali. Aquele ali eu sei que funciona direitinho, que eles fazem o recolhimento certinho, que eles distribuem certinho, entre a gente. A maioria dos PEP não são da prefeitura? Ele está falando do PEP da prefeitura. Da prefeitura. Aqueles postos que a gente vai lá e põe resíduos de construção, essas coisas. Lá no Vicentino era o... Eu esqueci o nome. Era outro, né? Era outro. Que não tem mais até lá. Fechou. Mas, enfim. Os da prefeitura, eles são efetivos. A grande questão ali, o que a gente tem, o problema é a população, na verdade. Porque, assim, o que acontece? Eles recebem o material já separado, já encaminham para o lugar adequado. O que acontece, muitas vezes, eu já vi isso, é lá no... No campo dos alemães tem um, um PEP. Só que os PEPs, eles funcionam com dias específicos, volumes específicos. Então, não é assim, você, vamos dizer, você fez uma construção e você gerou um tanto lá de resíduos de construção e quer levar tudo de uma vez lá. Não é assim que funciona. Tem um volume específico para você levar. Mas, as pessoas ainda não estão acostumadas como que isso funciona. Não tem essa informação ou vai pela primeira vez lá e levam um monte de coisa. No campo dos alemães, quando eu fiz um serviço lá naquela região, eu cheguei a ver isso. Na segunda-feira, o que acontece? Amontoa, lixo na porta do PEP, porque o PEP não abre de fim de semana. Então, pessoal, em vez de esperar chegar a segunda-feira, ir lá, encaminhar os resíduos, não, amontoa um monte de resíduos e deixa lá. Então, ainda falta ainda ter essa concepção de como usar o PEP realmente. No caso aqui, é com o ponto, naquele chão. Em São Paulo, tem também, em São Paulo, funciona bem. Eu já vi, eu, quando morei lá, via e era super tranquilo de utilizar os espaços. Tanto que eu morava ali na região do Vila Mariana e tinha um ali. Era um espaço super tranquilo, aberto, não tinha quase utilização na época ainda, muito pouco resíduo sendo levado para lá, mas a gente vê que outras regiões ali utilizam muito. E o importante é essa relação que já levar material todo separado, certinho, segregado, para facilitar o trabalho deles também, porque dali eles vão encaminhar esse material já para um tratamento específico, seja um caso, por exemplo, ali eles têm alguns que recebem resíduos de serviço de saúde, geralmente vai para incineração, resíduos eletrônicos recebem, dependendo as pilhas, que são como se receberem também, então tem que ter todos, tem um tratamento específico e adequação a levar. E no caso, a gente pensando, por exemplo, em São José dos Campos, que é uma cidade que tem um aterro sanitário, se a gente tem os pegos funcionando melhor ainda, a gente vai estar evitando os problemas que temos no aterro sanitário, que a gente sabe aí que o aterro já passou da utilização dele, a gente tem anos e anos que ele vem sendo utilizado, já faz anos que ele vem sendo falado que ele vai ser fechado e não fecha, porque eles em teorim vão ter que começar a exportar resíduos para outros lugares e quando você vai passando ali perto do aterro, dependendo para quem pega tamoios para ir para o sentido litoral, você passa ali, você vê que já começa a surgir em alguns pontos ali, são poucos ainda, comparados a outros aterros que eu já vi, alguns problemas de construção, que são as estruturas que a gente chama de taludes, que são os andarzinhos que tem do aterro, eles estão começando a desmoronar ali, isso já é um problema que a gente vê estrutural, é um ambiente que já não está oportuno que é a estrela, em São Bré, eu tive a oportunidade de conhecer seu se fosse de tal, mais, um volume maior ainda, que é importante essa zona ali, de ter que tem provérsio com o 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 que é uma solução muito boa, a questão é um pouquinho de uma barreira. Tem uma coisa que a gente não fala muito, que é a questão central do time, a interia eólica. Mas o filme aborda tantos assuntos diferentes. Só para a gente ter ideia, estava pesquisando alguns dados aqui. No Brasil a gente já tem 637 parques eólicos, 7.738 aerogeradores. E isso já representa 9,3% da matriz nacional de produção de energia elétrica. Sendo que o Brasil já é o nono país com maior produção de energia elétrica. Tudo traz algum problema, né? O que isso aí também traz, né? Matar bichinho, matar bássaro, né? Tem um barulho, né? Deve ser um barulho extrudecedor. É a história de que não existe energia de fonte renovável. Que, na verdade, isso é um mito. Existem aquelas que têm menos impactos, mas o ideal mesmo é sempre você ter mais do que uma matriz energética. Você não focar só em uma. Você ser só hidrelétrica, ser só eólica, ou ser só energia radioativa. Até a energia radioativa em si, ela é mais impactante do que as outras. Mas ela, para ser uma parte da matriz energética de um país, ela não tem tanto impacto assim. Pelo contrário, ela pode até ser positiva em determinados pontos. Quando ela é bem utilizada em quantidades bem menores do que é feito atualmente, obviamente, né? Mais da terra. Então, o ideal mesmo é ter um mix e você não ter fontes únicas ou só duas fontes de energia. Porque aí você vai ter uma degradação enorme. As hidrelétricas, por exemplo, tem uma história que... Eu trabalhei com hidrelétrica lá em Minas Gerais, então tem uma história que o pessoal conta muito. Minas Gerais é o estado do Brasil com mais hidrelétrica, né? Que em Minas Gerais tinha peixe de mar. Os peixes subiam o mar pelo rio e chegavam até Minas Gerais. Mas passava o Espírito Santo e chegava lá. Hoje em dia não chega mais porque as hidrelétricas não se deixam, né? As barreiras, as barragens. Então, é um impacto, querendo ou não. Para as populações que viviam lá antes das hidrelétricas e tinham esses peixes para pescas, mesmo sazonalmente era importante, provavelmente. Ecologicamente era importante. Se não fosse pelo peixe em si para o pescador, mas talvez o peixe trouxesse algum benefício para outro peixe que ele pescava. Então, essa história de que a energia é renovável, ela é um jeito da gente vender consumo também, vender sustentabilidade. Que se você for ver ao pé da letra mesmo, esse termo nem devia ser usado. Devia ser usada energia de menor impacto, mas não renovável. Porque o termo em si, ele já não é tão correto assim, se você for pensar. Só falando dos impactos aí, tem essa questão do impacto sobre ave fauna principalmente, né? As aves que alteram o ciclo migratório delas, além de causar acidentes, né? Também estão como morte. Até que antes da gente começar aqui, eu estava por acaso entre... Não lembro qual site que foi, se foi o UOL, da Globo. E tinha uma manchete falando sobre... É... Mortalidade de pássaro. É, dos acidentes e que eles estão começando a pintar de preto a hélice. E fala que isso diminui um pouco esse risco. E além disso, tem esse problema também do barulho, né? Tanto que existe regulamentação para que tenha uma distância específica onde esses parques têm que ficar das cidades para não ter impacto do sonoro sobre as cidades. E... Eu acho que é mais isso, né? E desmatamento, né? Queria falar... A cooperação para a paisagem. Voltar ao que você falou da energia eólica, né? E aí eu lembrei que é a questão do dínamo, né? Porque antigamente, quando você queria colocar um farolete na bicicleta, você usava o dínamo. Só tinha o dínamo, né? Uhum. E por questões econômicas, hoje em dia, todo mundo que tem a bicicleta tem um farolete daí de LED e com pilha, né? Certo. E o dínamo continua sendo fabricado. Mas só que se você for comprar, né? Vai ser muito mais caro do que o farolzinho de LED, né? Então, aí começa a ficar obsoleto. Não porque ele é obsoleto, né? Você tem uma energia ali inesgotável na sua bicicleta. Que não precisa de pipi, né? E antigamente, tinha o dínamo e aquelas lâmpadas de filamento. Você poderia ter um dínamo muito mais eficiente, até menor, com as lâmpadas de LED, que iria iluminar muito mais. Mas por questão econômica, fica impossível de você usar. E isso, às vezes, a cara só falou. Eles forçam isso pra que você compre aquele negócio que vai precisar descartar depois, que são as pilhas. E a questão dessa energia eólica, você já tem hoje, inclusive, alguns micro, em relação ao que é o parque eólico, alguns micro giradores que já estão sendo vendidos, que vêm da China, pra você ter pequenas possibilidades de usar em casa, né? Pra quem não tem energia, né? Pequena hélice, com o dínamozinho, que... Coloca no telhado de casa. Com rádio, com uma lâmpada, ou uma colecinha. Isso ainda tá caro pra pessoal que não tem recurso, mas vai se popularizar também. Os pequenos... As pequenas hélices que você usa na casa, ou na vossa, etc. Bem legal. Pessoal, a gente quer saber se vocês têm mais alguma coisa a colocar, que vocês acham que é interessante a gente falar, pra gente... Que a gente tá chegando aí no nosso finalzinho, já. Alguma questão? Dúvidas existem? Não, não. Não temos mais nada. Acho que a gente pode encerrar então, né? Sim, senhor. Gente, muito obrigado. Até o próximo, então. Novamente. Novamente. Obrigado pela presença de todo mundo. O pessoal que entrou e saiu também, né? Só. Mas... Valeu, turma. Tchau, tchau. Tchau.